Apresentado como grande contratação para 2022 na virada do ano, o atacante Mateuzinho deixa claro o seu objetivo com a camisa do Vila Nova. Vem ao Vila Nova e não vem a passeio. Acredito que nos últimos dois anos eu tive dois acessos seguidos e venho em busca desse terceiro. A gente sabe da responsabilidade, sabe da dificuldade que é conquistar um acesso e estamos preparados. Acredito que o Vila Nova está se incorporando, está com um elenco muito forte. Eu acompanhei o final da Série B deles, do segundo turno. Fizeram um segundo turno muito constante, muito consistente, digamos assim. E isso é muito importante. Então manteve a base, acredito que o planejamento está sendo muito bem feito. Agradeço também ao presidente Hugo pela oportunidade, pela honestidade, pela maneira que conduziu a minha contratação. Enfim, venho ao Vila Nova, sei o tamanho da responsabilidade e dentro de campo vou fazer meu melhor para poder ajudar o Vila Nova a chegar a esse tão sonhado acesso. Depois de defender o Atlético em 2019 e 2020 e o Juventude em 2020 e 2021, Mateuzinho revela um dos motivos de retornar à Goiânia, agora para defender o Vila Nova. O que me motivou aqui é eu ter um carinho muito grande pelo povo goiano. Eu sempre falei para minha esposa que aqui é a nossa casa, mesmo sendo do interior de São Paulo, a adaptação, o carinho aqui foi tão grande que hoje eu e minha esposa moramos em Goiânia, temos residência fixa aqui. Então é um lugar onde eu me sinto bem, um lugar, costumo dizer que estou em casa e espero dar sequência hoje vestindo a camisa do Vila Nova nessa brilhante campanha para a gente conquistar nossos objetivos. Em relação ao posicionamento dentro de campo e a possibilidade de atuar ao lado de Wagner ou de disputar a vaga com o Experiente Meia, Mateuzinho destaca a competência do técnico Igor Magalhães para definir essa situação. Eu acredito que o Igor é um grande profissional, um baita treinador, que sabe conduzir da melhor maneira possível o elenco. Então eu acredito que a peça fundamental para isso é você saber as características, saber onde o jogador pode render mais. Recentemente eu estava vendo uma entrevista do Mourinho, onde ele fala que, cita alguns jogadores pilares que são pilares, que são exemplos no mundo, ele fala que você tem que saber utilizar o melhor de cada um. Então eu acredito que o Igor vai saber isso, independente se eu jogar por dentro, se eu jogar aberto, se jogar com dois meias, enfim. A gente está aqui para poder ajudar o Vila Nova, para fazer nosso trabalho e fazer bem feito. Eu acredito que ele vai saber colocar melhor onde nós podemos render mais. E acredito que, se tudo der certo, eu jogar do lado do Wagner, para mim, vai ser um privilégio muito grande. Por último, Mateuzinho também revela o seu pensamento sobre a busca do Vila Nova pelo título estadual, além da luta pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Pela história do Vila, já passou do tempo de conquistar a taça, de levantar um título estadual. O Vila, independente do elenco, ele sempre entra com o intuito de conquistar título, de brigar por títulos. É claro que essa reta final de Série B dá uma motivação grande ao torcedor. A chegada também de algumas peças importantes alegra mais. Só que futebol é resolvido dentro de campo. A gente não pode ficar olhando para a grama do vizinho. Independente se eles estão se reforçando ou não, são equipes qualificadas. E a gente, por estar usando essa camisa do Vila, que é uma camisa que merece muito respeito, a gente tem que entrar lá dentro de campo, dia a dia, jogo a jogo, e fazer o nosso melhor. Então acredito sim, num Vila Nova muito forte e brigando pelo título.